Seja bem-vindo ao Direito na Prática, o seu programa de atualidades do universo jurídico. No encontro de hoje vamos dar continuidade ao que aconteceu no primeiro seminário de Direito das Insolvências em Vitória do Espírito Santo. Vamos conversar com o desembargador do TJ de São Paulo, Manuel Justino. Eu converso com o desembargador Manuel Justino, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é autor de um manual, que é livro de cabeceira dos juízes e dos desembargadores. Doutor, qual é a importância da Lei 11.101 do contexto atual do mundo jurídico? O que ocorre é o seguinte, aqui no país o que existia era um sistema de legislação em que se a empresa estivesse em dificuldade, qualquer sociedade empresária que estivesse em dificuldade, deveria ser decretada imediatamente a falência. O que se percebeu é que a manutenção da sociedade empresária, a manutenção da empresa funcionando, é algo que interessa muito mais para o meio social como um todo do que para o próprio empresário. Então, esta nova lei, que é a chamada Lei de Falência e de Recuperação, o que ela trouxe de novidade foi exatamente isso. Se uma sociedade empresária está em situação de crise, o que se deve tentar, se possível, é recuperar essa sociedade empresária e não levar à falência. Por quê? Recuperando essa sociedade empresária, na realidade você acaba preservando a produção, o emprego, a atividade, o emprego, como eu acabei de dizer, o recolhimento de impostos, a circulação de riquezas. Então, esta lei veio trazer para o nosso meio essa tentativa de manutenção da atividade. Isso é muito importante porque, tranquilamente, a única forma que me parece que existe de enriquecimento de um país é por meio, evidentemente, da produção. E a produção tem que ser feita em massa. E essa produção em massa só é feita por meio da atividade empresarial. Então, o que essa lei trouxe de novo foi exatamente isso. Claro que essa lei, como uma lei, em matéria de lei, ela é nova. Ela é de 2005, nós estamos em 2018, portanto, 13 anos. É uma lei, em termos de lei, é uma lei jovem. A gente diria que ela está engatinhando. Então, coisas como o que está acontecendo agora, hoje, em Vitória, isso é extremamente bom. Ou seja, a reunião de várias pessoas, desembargadores, juízes, advogados, administradores, enfim, empresários. Todos aqueles que giram em torno da necessidade do trabalho e da preservação de empresa, se reunindo para discutir e para tentar perceber quais os defeitos e quais as virtudes que essa lei tem. Por oportuno, é necessário dizer, toda grande lei, ela vem com uma série de defeitos. E estes defeitos, e não é uma crítica à lei, não. É normal isso. Por quê? Porque a realidade no embate com a lei é que vai mostrando quais as necessidades de, vamos dizer, de consertar a lei. E o que está ocorrendo agora é exatamente isso. Os tribunais, tanto os tribunais quanto os doutrinadores, aqueles que escrevem sobre a lei, estão encaminhando a lei para a forma melhor de sua aplicação. Aliás, por oportuno, nesse momento, está havendo uma tentativa de alteração da lei, um projeto de alteração da lei. Aliás, é uma unanimidade nacional que esse projeto não passe. Esse projeto não é bom. E o que é bom é exatamente o que está acontecendo. É a discussão e a tentativa de adaptar a lei à realidade do dia a dia e sanar os defeitos que ela tem e depois, no momento futuro, ver se muda alguma coisa. É isso, tá? Muito obrigada, doutor. Uma paradinha para os comerciais e nós voltamos já já. E agora acompanhe o meu bate-papo com o advogado do Rio de Janeiro, doutor João Ascioli. Eu converso com o doutor João Ascioli, advogado no Rio de Janeiro e mestre em economia. Doutor, na sua palestra o senhor falou sobre os ativos. O que são ativos de uma empresa? Ativos são só uma forma, um jargão técnico de falar sobre o que é o patrimônio da empresa. São os bens e os direitos. É em oposição aos passivos, que são as obrigações da sociedade. Então você tem os ativos, que são dinheiro, imóveis, maquinário. E você tem o passivo, que são as obrigações, dívidas e obrigações com terceiros. Doutor, e o que são os ativos desviados que o senhor falou na sua palestra? Ativos desviados são os bens da sociedade que são retirados da posse, da propriedade da empresa de maneira fraudulenta. Quer dizer, o empresário, normalmente, dentro do contexto desse seminário, que é da insolvência, quando ele enxerga que o barco está afundando, ele quer tirar e salvar alguma parte do patrimônio e, indevidamente, transferi-lo a terceiros para que, de forma escondida, venha a ficar sob sua posse ainda. Então ele está desviando ativos da sociedade em detrimento dos credores. E essa identificação, como ela é feita? Ela é parte de investigações, nós usamos muitas diferentes formas de investigação, contratação de especialistas em pesquisa de campo, seja seguindo o devedor para ver localidades que ele frequenta, imóveis em que ele resida ou que ele frequente sem que estejam em seu próprio nome, pesquisas documentais, uma grande análise de documentos para verificar quais foram as operações fraudulentas que aquela empresa constituiu para transferir esses ativos que são desviados e depois são ocultados mediante o uso de estruturas constituídas em paraísos fiscais, normalmente se usa desse tipo de artifício. Aplica-se o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no processo de recuperação judicial? Sim, nesse tipo de investigação, o que se quer é atingir um patrimônio que, em última análise, já pertence ao sócio, o patrimônio originalmente pertence à sociedade, ele é desviado e passa a pertencer ou ao sócio ou a terceiros com quem aquela empresa criou ou relações escusas ou lícitas. Então, o ativo é retirado da sociedade e é transferido para a propriedade de terceiros, que não se confundem com ela. Apesar disso, para você atingir o patrimônio, portanto, de uma pessoa que não é a sociedade, você precisa desconsiderar a personalidade jurídica e atingir, portanto, a esfera jurídica dessa pessoa contra quem se pede a desconsideração, que é a destinatária desses ativos. Então, você depende da desconsideração para atingir esse patrimônio. E é comum isso acontecer? É comum, infelizmente, felizmente, é mais comum que a quebra de uma empresa se dê por razões de mercado, quer dizer, erros na avaliação do empresário sobre quais serão as preferências do consumidor, aquele produto que não deu resultado, ou ele se organizou de uma maneira ineficiente e teve mais custos do que receitas. Felizmente, é mais comum que uma empresa vá à bancarrota sem má-fé. Infelizmente, porém, nós temos sempre aquela situação em que pessoas de má-fé arquitetam grandes operações fraudulentas para obter vantagens indevidas que não seriam possíveis de se obter mediante uma atividade empresarial a curto prazo. Então, eles captam investimentos e os investimentos, ao invés de serem destinados a uma atividade empresarial, gerando riqueza para todos os envolvidos. Ela gera riqueza só para o fraudador que pega aquele recurso e esconde. E deixa a sociedade quebrar, prejudicando os consumidores, os empregados, os fornecedores e todo mundo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço também. Parabéns. Uma paradinha para os comerciais e nós voltamos já já. Estamos de volta. E agora você confere a entrevista com o administrador judicial Marcelo Macedo. Eu estou aqui com o Marcelo Macedo, advogado e administrador judicial do Rio de Janeiro. Doutor, as dívidas tributárias são as maiores causas de recuperação judicial das empresas. O físico, numa situação dessas, ele é obrigado a conceder o parcelamento? Essa obrigação, ela decorre de lei. Mas até hoje não foi feita uma lei específica para que tenha um diferenciamento nos parcelamentos para as empresas em recuperação. Não sei se esse seja o motivo mais preponderante das empresas ingressarem com pedido de recuperação judicial, até porque as pessoas já têm conhecimento e as empresas têm conhecimento, seus advogados têm conhecimento de que as dívidas para com o fisco não são dívidas concursais. Portanto, elas não podem ser reduvidas no âmbito da recuperação judicial. A recuperação judicial, na verdade, ela resolve todas as demais dívidas que não a questão tributária, mas havia a perspectiva e a expectativa de que, ao largo do tempo, se criasse um parcelamento diferenciado para que essas empresas, em situação de crise, pudessem superar não só o pagamento dos outros créditos, mas também das suas dívidas tributárias. E nós estamos falando de empresas em crise, né? A Lei nº 11.101, de 2005, ela se dirige especificamente para quais tipos de empresas? Hoje, quase há todas as empresas que, de alguma forma, têm alguma relação empresarial. São as empresas de sociedades anônimas, as limitadas, as EIRELs, e já há uma discussão mais ampla, inclusive, se aplicaria também a associações, a fundações, essa discussão é uma discussão de amplo ainda doutrinário, mas que vem ganhando grande relevância, tanto que no Rio de Janeiro, agora, recentemente, é um médico, que é uma empresa de saúde, de plano de saúde, a princípio afastada dos benefícios da Lei nº 11.101, ingressou com pedido de recuperação, que foi deferido pelo juízo de piso, e agora foi suspenso o encaminhamento da recuperação judicial pelo tribunal. Então, são discussões que vêm sendo, agora, ganhando consistência com o tempo, diante do dinamismo da própria lei, para se aperfeiçoar. Mas, em princípio, quase todas as empresas têm a prerrogativa de ingressar com pedido de recuperação judicial. Inclusive os microempresários? Inclusive os microempresários. Mas é diferenciada, está estabelecida na própria lei, mas também tem a oportunização de ingressar com pedido de recuperação judicial. Estão excluídas as empresas públicas? As empresas públicas estão excluídas por força de lei. Mas toda essa é uma discussão que vem aí ganhando contornos diferenciados, sempre se buscando atingir o máximo de empresas, a depender, inclusive, da canalização do que a empresa pública efetivamente faz, pode ser que com o tempo venha a poder também se inserir nesse contexto. O senhor, como administrador judicial, o que pode nos dizer a respeito da responsabilidade de um administrador no âmbito de um processo de recuperação judicial? A responsabilidade do administrador judicial está estabelecida por lei. Na verdade, você não tem a gestão da empresa na recuperação judicial, você simplesmente, a uma longa mano, no jorriu, você exerce um encargo no sentido de fiscalizar os atos que são praticados pelas empresas de recuperação e trazer informações tanto ao juiz do processo, quanto também aos demais credores, para que eles tenham uma visibilidade perfeita de tudo o que está acontecendo, para poder ver o comportamento, inclusive, que eles adotarão em assembleia de lógica de dois, quando a apresentação do plano e da votação desse plano de recuperação feito pelas empresas de recuperação. Na verdade, o tema que eu vou abordar hoje não é exatamente a responsabilidade do administrador judicial, mas sim a responsabilidade dos administradores, sócios e controladores no processo falimentar. Essa é uma preocupação que nós temos muito grande, porque, na verdade, hoje todos os canais estão muito voltados para as empresas de recuperação judicial. É a parte mais glamourosa dessa, eu diria, da lei 11.101, porque é a parte que você tenta restabelecer, só erguer as empresas em dificuldades e que ainda não faleceram. A parte falimentar já vem, como o próprio nome diz, com a morte da própria empresa. Então, o que a gente está buscando agora verificar é o seguinte, o que se protege nisso tudo? A falência é uma contingência natural da vida empresarial, desde que ela não decorra de fraudes ou de atos contrários à lei. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Um minutinho e voltamos já já. Já de volta, e agora você vai conferir a minha conversa com o administrador judicial André Rocha. Eu converso com André Rocha, administrador de empresas, especialista em insolvência. André, quando uma empresa está em dificuldade financeira, em que momento ela deve pedir ajuda ao especialista? Patrícia, primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. Essa é uma pergunta bastante subjetiva. Aliás, quando a gente fala de gestão, gestão de crise, turnaround, tem várias questões subjetivas que envolvem o tema. Em relação ao momento adequado para uma empresa pedir ajuda, necessariamente quando ela começa a apresentar os primeiros desgastes, de uma crise operacional, ou seja, ela começa a reduzir significativamente as suas margens, muitas vezes chegando a zero, até abaixo de zero, a margem ebítida, que é a margem operacional, e também um alto grau de alavancagem, ou seja, a empresa está altamente endividada, tendo como referência o seu segmento de atuação. E onde começa esse trabalho? Olha, primeiramente, a empresa ou o assessor financeiro contratado por essa empresa deve desenvolver uma análise diagnóstica, que é uma análise ampla em escopo, porém restrita aos aspectos fundamentais que garantem a sobrevivência de curto prazo. Então, é conhecer exatamente em que estágio a empresa está e, a partir dessa análise diagnóstica, traçar um plano de reestruturação. E existe um prazo de referência para que seja feita toda essa reestruturação? A gente pode dar uma referência. Se a crise estiver muito crítica, tempo é fator fundamental e caixa também. Então, o trabalho tem que ser feito rapidamente. Uma análise diagnóstica pode ser concluída em um prazo de 10 a 30 dias. O período de estabilização, onde a empresa tem que ser gerida por caixa e, para isso, constituir um comitê de caixa, onde vai tomar as principais decisões em relação a pagamentos e recebimentos e procurar envidar esforços para alongar os pagamentos, o prazo de pagamento e reduzir o prazo de recebimento e, com isso, se autofinanciar com fornecedores e clientes. Então, esse período de estabilização de caixa, em torno de seis meses a oito meses, apenas como referência, e aí para o trabalho de reestruturação completo de um a dois anos. Realmente é bem rápido, né? E o que uma empresa deve fazer para evitar entrar em crise? Olha, no mercado a gente fala muito em early turnaround e late turnaround. O early turnaround nada mais é que uma reestruturação preventiva. Então, para que a gente, para que a empresa evite uma crise, ela precisa rapidamente identificar o estágio do seu ciclo de vida, ou seja, se ela está em um estágio de maturação e começa a trilhar uma curva descendente, ela precisa identificar rapidamente isso e tomar medidas preventivas de reestruturação. como nós, como nós fazemos para evitar que fiquemos doente? A gente tomar medidas preventivas em relação à nossa saúde, nos cuidar e buscar a opinião de médicos que nos aconselham da melhor medida, da melhor decisão a ser tomada. Então, é importante que para uma empresa não entrar em crise, haja sempre um profissional apto a fazer essa análise? Olha, eu não diria sempre, porque muitas empresas com a própria administração interna, ela consegue encontrar os meios de evitar uma crise, de tomar essas medidas preventivas. Mas, via de regra, a empresa que começa a entrar em uma curva descendente, começa a entrar em declínio, ela precisa de alguém especialista e imparcial que consegue ver o problema de fora. Tá joia, doutor. Muito obrigada. Obrigada. Foram esclarecedoras as suas palavras. Obrigado, Patrícia, mais uma vez pela oportunidade. Um minutinho e voltamos já já. Dando continuidade às ofertas de cursos para 2019 da FDV, nós vamos conversar com a professora Bruna Lira, professora do curso de pós-graduação de Direito de Família e Sucessões. Eu converso com a professora Bruna Lira, professora coordenadora do curso de especialização da FDV de Direito de Família e Sucessões. Professora, muito obrigada. A respeito do curso de pós-graduação que está tendo aqui na FDV, quais são as especialidades, as especificações desse curso? Eu que agradeço. As especificações do curso, elas são bem práticas, acima de tudo. Elas se voltam para um profissional que deseja se aperfeiçoar, mas muito além. Ele precisa e quer se atualizar naquilo que é mais relevante no contexto do Direito de Família. É a pessoa, é o membro da família, é as pessoas que são afetadas diariamente com conflitos familiares ou que querem resolver extrajudicialmente esse conflito. Serei sua aluna, professora. Vai ser uma honra, vai ser um grande prazer para mim e para todo o grupo que vai partilhar esse momento. Eu estou muito feliz também. O Direito de Família tem trazido nuances muito diferentes, como a multiparentalidade, o poliamor, a coparentalidade. Essas questões serão tratadas na pós? Com certeza serão tratadas e serão tratadas de forma, como eu já disse, prática. Cada módulo do curso tem um estudo de caso, uma análise de um caso concreto que busca investigar como os tribunais estão lidando com esses assuntos, como as pessoas chegam até o judiciário e muito mais, chegam também a resolver os seus conflitos extrajudicialmente. As famílias hoje sofrem por variadas transformações. A todo momento vem acompanhando essas transformações, mas nem sempre o judiciário está preparado para observar e cuidar dessa tutela de modo diferente. A senhora está falando de mediação? Mediação e conciliação. Com o CPC de 2015, a estrutura, até a ótica, a visão do judiciário, ela precisa ser alterada e se adaptar às propostas dessa alteração legislativa. Hoje, uma audiência de família, antes que se busque o litígio propriamente, aquele conflito que está latente entre aquelas pessoas, passa pela mediação e pela conciliação. E o mais interessante é que o profissional da advocacia precisa estar preparado a essas novas questões. Hoje, quando um cliente procura um advogado familiarista, ele precisa se antenar a como resolver também extrajudicialmente, inclusive é um dever do advogado nessa área. E o público-alvo? Qual é o público que a FDV espera que participe dessa especialização? O público-alvo é o advogado, o defensor, o juiz, é o profissional que também está fora do direito, é o assistente social, o psicólogo, que hoje tem uma forte atuação nas equipes multidisciplinares do direito de família. Não há necessidade de ser bacharel nem advogado? Não há necessidade de ser bacharel em direito nem advogado. Ele precisa, é claro, ter o interesse em conhecer essa área do conhecimento para que possa atuar. E o profissional que atua dentro do direito de família nem sempre é o profissional da área jurídica. E em que essa especialização pode agregar ao profissional que procura cumprir essa grade? Pode agregar muito valor, porque ele se torna um profissional com uma especialização de um nicho todo próprio, todo peculiar dentro do direito civil. E ele pode também, quem sabe, fazer network lá dentro da especialização, conhecer outros profissionais, conversar com professores, mestres, doutores, com juízes que atuam na área do direito de família e com profissionais das equipes multidisciplinares. Eu não comentei, mas vai ter um módulo específico trazendo essas pessoas para explicarem qual é a importância da psicologia, da psicanálise no curso. E o que isso pode, de fato, impactar na solução de um conflito familiar. E o mercado de trabalho? Ele tem exigido e ele tem esperado que o profissional tenha se especializado de uma maneira mais eficiente? Sim, tem. Existe hoje o chamado super nicho na advocacia. Um exemplo, voltando para a área da advocacia. O profissional que é muito especialista em determinado assunto, ele consegue alcançar uma visibilidade diferente de outros profissionais. Então, o profissional que deseja se destacar no mercado, uma especialização ainda é a grande ferramenta para isso. Doutora, muito obrigada. Lembrando, se algum telespectador tiver interesse em fazer o curso de especialização aqui da FDV, a partir de 11 de janeiro as inscrições estarão abertas e todas as informações estarão no site www.fdv.br. E se você tiver alguma dúvida ou uma dica, vá lá nas nossas redes sociais, no Instagram, TV Direito na Prática, Facebook, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho